E aí pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre Pequena Abelha de Chris Cleave. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente por motivos de, aqui atrás no livro, ele pede a seguinte coisa. Depois de ler esse livro, você vai querer comentá-lo com seus amigos. Quando fizer, por favor, não lhes diga o que acontece. O encanto está sobretudo na maneira como a narrativa desenrola. Pensando nisso, eu vou inverter, eu vou primeiro falar o que, sei lá, vou primeiro falar a minha impressão do livro pra depois contar a história, mais ou menos. Então quem realmente não quiser saber, é só ver até onde eu vou dizer. E quem não se importar, pode ver o vídeo até o final. Então, sem muitas trepas. O primeiro ponto interessante que eu achei desse livro é porque a narrativa é alternada. Como eu já falei em alguns outros vídeos, eu adoro livros assim. Contanto que não sejam confusos. Mas quando a narrativa consegue trazer isso de maneira clara, eu acho super interessante. Porque é tão mudada e a gente consegue ter outras perspectivas da mesma história, né? Então eu acho isso bem legal. Por outro lado, a narrativa também ajudou esse autor a criar personagens muito reais. No sentido de que eles têm dilemas, óbvio. E eu consegui entender o lado deles, né? Esses dilemas. E é bem palpável mesmo, esses problemas que eles têm. Então eu acho que a narrativa realmente ajuda bastante na contagem dessa história. Eles são personagens bem interessantes. O assunto que é abordado aqui, eu acho que também ajuda. Porque é um assunto meio polêmico. É uma coisa, assim... É uma história forte em certos aspectos. Depois que o segredo principal começa a ser revelado, a gente vê o quão mais sério o assunto que é abordado aqui. O que dá uma história ainda mais interessante. E faz o leitor entender ainda mais todos os problemas que os personagens têm. Como eu falei, o segredo que é revelado, eu achei que ele foi revelado de uma maneira interessante. Porque é uma coisa bem gradual. Você desde o início sabe que existe alguma coisa. E aos poucos, a personagem principal, que é a pequena abelha, começa a dar algumas dicas e soltar aos pouquinhos o que foi que realmente aconteceu no dia X da história. E aí eu achei bem interessante essa coisa gradual. Porque vai atiçando a curiosidade, mas ao mesmo tempo não lhe dá tudo. Você vai descobrindo, você vai chegando até lá. Alguém pode pensar, tá, então é um livro parado. Não, não obrigatoriamente eu achei parado. Eu achei que... Acho que foi na pitada certa dessa... ...graduação de assunto. Eu achei interessante. Eu não achei que é um livro parado justamente porque os assuntos abordados são bem... Assim, não são assuntos leves. Outra coisa interessante que a gente também percebe na narrativa da pequena abelha é que ela faz muitos trocadilhos com a língua. Com o idioma, porque ela é africana. E aí ela faz muita comparação de como ela falaria na terra dela e como ela fala na Inglaterra. Eu acho muito interessante livros que trazem essa questão da linguística. Não sei se é linguística que fala, mas enfim. Que traz essa questão do idioma, das etiquetas sociais, digamos assim, que a gente, sei lá, tem em todo lugar. Por último, eu acho que a ligação que ele criou entre os personagens foi bem interessante. Faz uma junção de tudo que eu já falei, né. Dessa graduação, da forma como o segredo vai sendo revelado, da forma como você vai entendendo qual realmente é a ligação entre as narradoras. Elas passaram por verdadeiros traumas na vida. E é interessante como elas, mesmo assim, tentam se entender e ao mesmo tempo se ajudar. Se você olhar as personagens de maneiras individuais, elas, aparentemente, não teriam nenhuma ligação. Elas são muito diferentes, mas é interessante a história que foi criada pra juntar as personagens. Bom, esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção nesse livro. Eu fiquei muito feliz com a leitura dele. Quem realmente quiser ler, assim, 100% de surpresa, valeu. É isso aí. Acabou aqui o vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre a história. A Pocinobelha é uma refugiada africana. Agora eu acabei de me tocar que eu já comentei alguma coisa em algum vídeo. De leitura, eu acho, talvez. Então talvez não seja tão surpresa assim, né. Então vamos lá, se contradizendo aqui a pessoa. E a aldeia dela foi destruída e em alguma situação ela conhece um casal britânico que tá de férias na África. Ela acaba fugindo pra Inglaterra, só que ela é presa quando chega lá. E aí o livro começa justamente ela presa, sendo liberta depois de dois anos presa. E a única coisa que ela tem é a identidade desse cara britânico que ela conheceu. Ela não tem mais ninguém. A família dela, enfim, morreu. E aí ele é a única pessoa que ela meio que conhece no mundo. Então ela bota na cabeça que ela vai ser solta. E ela vai atrás desse casal pra, enfim, pedir ajuda. É a única coisa que ela tem. O livro conta justamente essa saída dela e essa busca por esse casal. Por outro lado, a mulher desse cara também tá narrando o livro. E ela tem outros problemas. Eles têm uma família que tem dinheiro. Eles têm um filho que também tem os seus problemas. Começa a parte interessante aí. Porque você começa a ver a ligação entre elas duas, que aparentemente... Ela não é óbvia, de jeito algum. Uma africana que foi presa na Inglaterra e um casal que tem tudo. E fica aquela reflexão. Ela não tem nada e eles têm tudo. Mas será que é isso? Será que não é ela que tem tudo e o casal que não tem nada? Sabe? Se você parar pra ver os problemas e os dilemas que cada um tem. Enfim. É massa essa ligação que é feita entre elas duas. A gente percebe que elas têm outros problemas, mas elas realmente estão tentando se ajudar. E elas têm como se ajudar. E aí é só elas tentando sobreviver tranquilamente ou perto disso, não sei. Eu fiz algumas marcações aqui. Tem alguns brasinhos, como eu já comentei em algum vídeo. Tem algumas coisas assim, bem que você... Caraca! Tem umas coisas bem bacanas pra pessoa refletir. Acho que é isso. Se você já leu, comenta aqui pra gente conversar. Ou se você teve interesse em ler. Também deixa aqui embaixo. Se curteu, só dá um cliquizinho, o joinha aí. Siga a gente em todas as redes sociais pra saber o que tá acontecendo por aqui. E acho que é isso. Valeu! Ótimo, tá com nada. Ah! Tchau, tchau.